Vale da Vila, pega a visão, vale da Vila, vale da Vila, vale da Vila, vale da Vila É só de um pornográfico, é puta rir da comida até o final, era no suar Vale da Vila, vale da Vila, vale da Vila 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 Pois não эта conta pra rude, numa trova no G, numa trova no G Vale da Vila Nesse xe re quinha Sobe xe re quinha Vale da Vila Então vai novinha Debora naa bita Vale na Vila Nesse xe re quinha Sobe xe re quinha Vale da Vila Então vai novinha Debora naa bita Então be no vião É bolo na pica É bolo na pica Vale da Vila 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 Dois mamadão tá pra fuder, sou da tropa do G Dois mamadão tá pra fuder, sou da tropa do G Dois mamadão tá pra fuder, sou da tropa do G Dois mamadão tá pra fuder, sou da tropa do G Dois mamadão tá pra fuder, sou da tropa do G Vale da Vila 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 Vale da Vila